Música One off Com parunga? Fácil Escorre 4 números entre 0 para 9 e Rassi Bobel Saca 4 números de mesmo ordem e bota a gana 2005 sem florim Se bota one off para um número, bota a gana sem florim Se bota one off para 2 números, bota a gana 25 florim Se bota one off para 3 números, bota a gana de 5 florim E se bota one off para tur 4 números, bota a gana 50 florim Minobi Sabu, gana anche bota one off Música Om, possa conta do shipabiba? Like a box Coloto, el Lotería de Aruba Viradonia de Bomezo Vida Antona, por gusto Loto, cambiando vida Loto, el Lotería de Aruba Introduciu style adicional de compra Loto Online Por di celular Tablet of computer Juga boegana favorito de Loto Online Loto, el Lotería de Aruba Cambiando vida Feliz anoche televidente Mi nombre, Tano, Rianne Weaver Mundo conosco in studio Non sia il rappresentante di Loto E il controllador di gobierno Mi spazio diviato il promesso orteo Di Aue Noci Qualte cattoci Suerte na unitorna campo Prima bollita, Aue Noci Dovira 1 Sigipa al número 9 Sigipa al número 0 Ultima bollita, número 0 1-9-0-0 Tabira, el Promeo premio de Catoci Fa Aue Noci Lo sigo de Baja Di dos premio de Catoci Promeo bollita, pedi dos premio Tabira, 5 Sigipa al número 8 Sigipa al número 9 Ultima bollita, número 9 Cinco, ocho, nueve, nueve Tabira, el de dos premio de Catoci Fa Aue Noci Sigipa al número 3 Sigipa al número 3 Ultima bollita, número 5 1-7-3-5 Tabira, el de tres premio de Catoci Fa Aue Noci Saben, se abo por a punto Yagán, Catoci Aue Noci No sigo de ver O sorteo de Backport Promeo bollita, número 4 Tabira, 9 Sigipa al número 7 Sigipa al número 7 Siguiente bollita, número 8 Última bollita, número 9 Cinco, dos, ocho Nuve, nueve, beta, birra, one-off Pa Aue Noci Siguiente bollita, número 8 Siguipa al número 4 Siguiente bollita, número 2 Última bollita, número 9 Ocho, cuatro, dos, nueve, beta, birra, Zoodiac Pa Aue Noci Televidente acompanhando Passiando-nos por saca Es signo Cuta brilla Pa Aue Noci Passiando-nos por Completa Zoodiac Piscis 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 que sali ao enoci Como es signo ganador Hacena-nos-a completa Zoodiac Nossos fechibiala per pantalha Passi-na bo por controla En un Bernan ganador Esta quita boa oportunidade Pobo controla En un Bernan ganador Per sorteo Nandiquater cifra Esta catoci Backport One-off Itame Zoodiac Ayer al 8 de dia Su roll down Tauta Tinc 59 Feliz ganador Com a match 4 Número 1 Já sabre Tem sorteo De mais grande Que o loto 5 De 900 mil Florin Cada teca Costa solamente 4 Florin Para cumprir Loto 5 Aue e Caba Curva Buslar Acorda E vai na maniera Catoce Paga 4 mil Florin Na prome premio Backport Paga 5 mil Florin Na prome premio One-off Paga 2 mil 5 cent Florin Na prome premio Número Corsal Di loto Paga 4 mil Florin Na prome premio E já domingo Paga 4 mil 5 cent Florin Zuljet Paga E valente Suma De 25 mil Florin Na prome premio Mas bu Inverti Mas Fope Bota Gana Cull Loto Sorteo Número Sorteo 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 Correta Controla Bote Paga 5 Sorteo Correto Sorteo Sorteo E se a gente vai saltando. Pelo menos para cada um, para o loto do dia, para virar quatro. Segue para o número 26. E se a gente vai no número 20. Segue para o número 1. E aí, eu vou te ver com a cada um, para virar dez. E te repetir um vez mais? Quatro, 26, 20, número um e número dez. Pessoas, eu vou para o barco e 50 mil periões a minuto com o loto do dia. E aí, eu vou te ver com o sorteio de mais grande, o sorteio de mini-mega, que tem um suma de 280 mil periões. E se apetece de upgrade, vou te enchan, se vai com o 380 mil periões. Suerte na um e do dia. Primeiro número 1. Minimega, agora eu vou te ver com o número dois. Segue, eu vou te ver com o número oito. E se vende, o número 9. E aí, eu vou te ver com o número ganador da cinco. Dos, ocho, nueve, cinco. Acompanhame, que nos vai e saca o mega-volva, assim, nos por completar o sorteio de mini-mega. A ver. Como o mega-volva, este é o número 10, que está o mega-volva. E assim, eu vou te ver com o feliz ganador. Nesta switch de viaja na pantalla, assim, eu vou te ver com o número do ganador. Como o mega-volva. E se você quiser, é uma boa oportunidade. Eu vou te ver com o número do dia. E também, mini-mega. Agora eu vou comprar o facilito. Agora eu vou comprar o loto do dia. Eu vou te ver com o facilito. Facilito, facilito. Tres, cinco e diez florim. Vou ganhar diferente premio. Nante, coxen, mil florim, maneira gold rush de diez florim. Busca, vou raspar abemez e raspar e ganhar com loto e loteria de Aruba. Obviamente, eu vou poder cumprir e ganhar com loto e loteria de Aruba, cambiando a vida de nosso jogador e deportista aqui na Aruba. Me quero invitar por também, faça visitar nos Facebook, peixe, guarda, like e segue, assim eu vou portar UpToDate. Com o turno sorteio, não vou provar Drawing Back também, e assim eu vou portar UpToDate. Faça um feliz ano de Vidente e até amanhã. E aí One Off Comparunga? Fácil. Escorre quatro números entre 0 para 9 e Raci Bobet. Saca todos os quatro números de mesmo ordem e bota a Gana 2005 sem florim. Se bota One Off para um número, bota a Gana 2005 florim. Se bota One Off para dois números, bota a Gana 2005 florim. Se bota One Off para três números, bota a Gana 2005 florim. E se bota One Off para o turno quatro números, bota a Gana 50 florim. Minha bisabu? Gana, aunque bota One Off. E loteria de Aruba, introducí o style adicional de Cumpraloto online. Por bicelular, tablet of computer. Juga Boe, ganar favorito de lote.